Bom dia pessoal, hoje nós voltamos aqui no Rio das Almas e como foi dito da última vez, aqui a gente encontrou vários lixos, muito lixo mesmo ali, então hoje nós estamos aqui para dar um pouquinho de exemplo e fazer uma coleta aqui de lixo aqui na prainha e hoje nós contamos aqui com mais dois colegas, o Eliseu, mais o José Carlos da Saneaga e vai ajudar a gente aqui também, que a gente chegou aqui, eles estavam aqui e aí vai ajudar a gente, a gente vai juntar o máximo possível de lixo aqui e eu peço vocês anteriormente, vou pedir vocês, gente que entra no meu canal e que se inscreva no meu canal e também que vocês possam dar um joinha para a gente aí que a gente necessita muito dessa ajuda de vocês. Então, hoje eu quero dar o exemplo para vocês, não que eu seja uma pessoa de exemplo, mas que a gente precisa de manter o nosso meio ambiente limpo, com menos colorição infelizmente a gente está encontrando aqui, então hoje nós vamos aqui fazer essa limpeza aqui pelo menos parcial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver o bicho da cara Ainda tem muita coisa aí Ainda tem muita coisa Como divina essa propa só tocando o gado só tocando o gado já foi meio saco já só tocando o gado só tocando o gado só tocando o gado tem muita aqui pai ó tem muita aqui e aí tem mais aqui pai ó e aí aqui tem uma garrafa preta aí não sei se é garrafa de vidro e aí e aí e aí tem até uma calça aí e 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 aí calça jeans bermuda tudo isso foi encontrado aqui no escudo espaço aqui da prainha então dá pra se ver que o pessoal não tá ajudando se eu for pegar da prainha até que na entrada do eu falo pra você que a gente junta 20 sacos de lixo fácil fácil então então é o que a gente pede as pessoas eu sei que meu canal ainda não está muito divulgado tá inclusive eu quero agradecer algumas pessoas que estão participando o tempo todo dos vídeos da gente o Josiano Juliano 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 o Léo Jardineiro são pessoas que sempre tá acionando a gente lá no like tá ajudando a gente então eu peço encarecidamente vocês por 10 minutos que tá fazendo esse filme até no visual que inscreva se não tá inscrito ainda compartilhe se já é inscrito e dá o like lá pra gente vamos ajudar olha gente não é fácil ter todo suado aqui todo suado e não é fácil tá mas eu queria só mostrar pra vocês o descaso que é é simplesmente as pessoas poderia a sacolinha que ele traz com a garrafa ele leva o pet de volta então da mesma forma que ele levou ele quer que ele traga porque aí ele não vai gerar lixo ele gera o lixo mas ele dá o destino adequado para o lixo então eu deixo um amor com agradecimento para vocês que Deus esteja com todos nós e até o próximo vídeo se Deus quiser meu pessoal tchau 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 tchau